Revolucionais A alternativa do que é mais Mas não é o caso se foi de escasso Quem mentiu Por não fazer o suficiente Ou por fazer demais Afinal, qual é a medida? Me diga aí quem Mediu Viu essa dor Que ninguém vê Aquilo era a cor que mudou De acordo com o que você sentiu Indicador A ponta de um iceberg Liquefativo O fato de você existiu Em qualquer conjugação do verbo Existir 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 Maravilha 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 Obrigado.